Oi pessoal, nessa sexta-feira, dia 31 de março, nós teremos uma grande mobilização nacional contra as reformas do governo Temer, que na verdade querem prejudicar os trabalhadores pobres, as mulheres, os jovens, com as mudanças tanto na Previdência Social quanto nas leis trabalhistas. A reforma da Previdência vem claramente com o intuito de fazer os mais pobres, as mulheres e os trabalhadores rurais pagarem pelo que eles chamam de déficit da Previdência. E a reforma trabalhista vem tentar destruir conquistas históricas que vêm desde a criação da CLT, da Constituição de 88. E precisamos então fazer uma grande mobilização contra qualquer direito a menos. Aqui em Recife, será na Praça do Diário, às três da tarde, nessa sexta, 31 de março. Compareça, leve a sua força, leve a sua voz para que nós possamos enfraquecer ainda mais esse governo e conquistar a realização de eleições diretas o mais rapidamente possível. Nessa sexta, todo mundo na Pracinha do Diário, às três da tarde.